Música Olha, nós estamos sendo recepcionados aqui no pela diretoria do hospital Edson Alves na cidade de Machados infelizmente na manhã deste domingo um acidente trágico aconteceu com o Triuzeus que estava animando uma festa na noite de sábado e madrugada do domingo. Vítimas fatais, feridos nós estamos sendo recepcionados aqui pelo doutor que é um dos diretores aqui dessa casa, qual o seu nome doutor? Mário Alves. Ele é radiologista e esteve aqui atendendo as vítimas desse acidente do Triuzeus. Doutor, quais as primeiras informações que a gente passa pra população sobre as vítimas desse acidente? Então Gonçalves, é o o acidente aconteceu aqui na saída de Machados, infelizmente já constatamos três óbitos, é dois corpos estão lá ainda no no local e um está aqui no serviço porque foi trago pra cá pra dar os cuidados, infelizmente chegou em óbito. Temos seis pacientes que foram atendidos aqui, três graves que já estão inclusive em Recife, no hospital da restauração e dois foram atendidos aqui e já receberam alta. Um foi pra um hospital privado, ele tinha plano e foi transferir com a equipe daqui com técnico de enfermagem, ambulâncias aqui e o outro foi atendido pelo médico plantonista e infelizmente evadiu-se, saiu sem nossa autorização, mas pela história clínica só foram escoriações. Doutor, me parece que teve uma pessoa que foi socorrida ainda com vida e faleceu aqui no hospital. Não, não, todos, a paciente que chegou a mais grave já chegou em óbito, dois pacientes gravíssimos foram transferidos com duas equipes diferentes, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para o hospital da restauração. O outro, o último, também com o médico, enfermeiro, foi transferido pra Limoeiro, foi estabilizado e seguiu para o hospital da restauração. Foram quantas mulheres e homens vítimas desse acidente? Olha, a gente tem informações, na verdade foram Angélica, Letícia, né? Angélica, infelizmente, foi que veio a óbito. Eu vi dizer que ela tinha pego uma carona pra sair de Machados. É, essas informações a gente precisa apurar direitinho ainda, Gonçalves, né? O que eu posso informar são os pacientes que que deu entrada aqui, né? E graças a Deus, graças a equipe, conseguimos triplicar a equipe médica em menos de uma hora. Isso, tivemos sete médicos em atendimento, conseguimos nove ambulâncias nas cidades circunvizinhas, já tínhamos quatro ambulâncias aqui, mas graças a Deus, é, a equipe toda de enfermeiros, técnicos enfermários, pessoal da limpeza, dobraram o plantão, se prontificaram a vir. Então, é, eu, eu, infelizmente tivemos essas três percas, é, que foi na hora, né? Foi, foi, morreu na hora no acidente, mas os outros três pacientes gravíssimos já estão no hospital secundário. Isso. Então, o doutor identifica quem são essas pessoas? Isso, ó, a, que veio a óbito, né? Foi, foi, a informação é Angélica da Silva Araújo, é, a óbito está aqui no, não sei se dela. É, a gente ainda está pegando as informações. Ela dá para ter documentos. Exato. É, Letícia Basílio do Nascimento, no momento, foi a primeira transferida com a doutora Daimareles, já está no HR, já, cuidados, provavelmente, cirúrgicos. É, o Gilmar Almeida de Souza Filho, é, graças a Deus, esse saiu estável, teve uma, um trauma de face, foi pro buco maxilo, facial, já está também no hospital de secundário, né? É, Romulo Francisco Damião da Silva, foi o que evadiu-se, chegou com as escoriações, foi atendido por doutora Marcela e saiu do hospital sem autorização. Marcos Túlio Pereira Santiago, esse teve um trauma de ombro direito, foi pra um serviço privado, ele preferiu ir pra um serviço privado, mas com a ambulância daqui e a equipe daqui. Exato. E, eh, o Elton da hora, foi com o último a ser transferido com o doutor Carlos, eh, também foi, eh, primeiros cuidados aqui, né? Foi pra Limoê, graças a Deus não precisou fazer um procedimento que é drenagem torácica, foi direto pro HR, já está lá no serviço também. Então, no caso, dois óbitos aconteceram na estrada, um já chegou aqui sem vida, eh, não existe essa coisa de que faleceram cinco, seis, a verdade tá aqui, né doutor? A verdade. Temos quantas pessoas feridas? Isso, foram seis feridas aqui, foram dados a cuidados aqui e dois óbitos lá no local e um óbito aqui que a equipe trouxe achando que estava com vida, mas infelizmente foi constatado o óbito aqui. Bom pessoal, a a Secretaria de Saúde de Machado disponibilizou o hospital, fez toda a movimentação necessária, buscou ambulâncias na região, prestou socorro necessário, né? Foi uma ambulização intensa, afinal de contas, no dia de domingo, né? O hospital não tem tanta eh mobilização desse jeito, mas por conta do acidente, se mobilizou, deu toda assistência necessária, os socorros necessários, a região também se mobilizou, cedendo ambulâncias e graças a Deus, os que foram feridos, foram socorridos e atendidos do com a máxima presteza aqui na cidade de Machado. Infelizmente, os óbitos esses daí não teve, não teve o que fazer. Dois faleceram no local do acidente e um já chegou aqui eh eh sem vida. Na verdade, todos os socorridos, diferente do que estão dizendo por aí, ninguém faleceu, um precisou da entrada no hospital do Limoeiro, mas também já está sob os cuidados médicos e os outros, tudo que foi possível, a Secretaria de Saúde e Machado fez pra cuidar dessa tragicidade que aconteceu, sinal, é o segundo, a banda metade há algum tempo, sofreu algum acidente ali também. Doutor, queremos em nome da doutora Lealda, que é eh Leângela, secretária de Saúde de Machado, agradecer o atendimento, doutora, a a a a solicitude também à imprensa e parabenizá-la, doutor, pelo atendimento a toda a equipe e agradecer por esse momento também de esclarecimento. É, eu eu só posso primeiramente agradecer a equipe, a Deus, temos médicos que residem aqui em Machado, né? Doutora Marcela, doutora Daimareles, eu também resido aqui, conseguimos mobilizar a equipe rápida, o de técnico de enfermagem, de enfermeiros, em antemão, queria agradecer a a os municípios, circunvizinhos. Bom Jardim, Feira Nova, né? Isso, é, na tuba, em nome da secretária Andressa, eh, São Vicente, com Aurinha, Orobó, Bom Jardim, João Alfredo, todos prontamente disponibilizaram equipe e transporte, né? Então, eh, infelizmente, Gonçalves, tivemos três óbvios que foram na hora, mas eu, 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 eu sinto que tivemos êxito, foram três pacientes gravíssimos que deram entrada aqui no serviço e estão em serviço secundário hoje recebendo os atendimentos cirúrgicos que são necessários. E assim, pessoal, nós estamos encerrando essa reportagem para o blog do Luiz Correia e para a Cultural FM. Na verdade, a gente sai daqui triste porque três pessoas morreram, seis estão feridas, mas toda assistência necessária foi prestada. Aqui na cidade de Machados, a gente agradece o atendimento da Secretaria de Saúde, dizer também que a polícia militar, a polícia rodoviária e os bombeiros se mobilizaram lá na pista, o trio ainda está retorcido com dois corpos que terão sido eh, liberados com a presença do IC. E aqui no necrotério do hospital ainda tem uma pessoa que faleceu, é uma mulher que segundo informações com outra que está já sendo socorrida em Recife, pegaram uma carona de volta pra casa no trio, elas eram da comunidade de Bizarra. Gonçalves Filho para o blog do Luiz Correia e Cultural FM. Luiz Correia